Glórias a Deus, meus irmãos a paz do Senhor, abraça a Bíblia comigo no Salmo de número 126 sem perca de tempo, vamos ler o texto sagrado, Salmo de número 126, quantos acharam Salmo de número 126, digam amém, então vamos ler o 126 e vamos ler também o 137, 126 diz assim, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos, então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, faze-nos regressar outra vez do cativeiro Senhor, como as correntes do sul, os que semeiam em lágrimas secarão com alegria, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria trazendo consigo os seus molhos, o Salmo 137 que é contemporâneo também, vamos ler alguns versículos pelo menos, vira a página 137, ele diz assim, junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas arpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião, mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra, a sua descreza, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Diga assim comigo, Jerusalém, a minha maior alegria. Obrigado, quero estar assentados, por favor. Glórias a Deus. Eu estava pensando nesta palavra, meditando nesse texto, depois que o pastor Adriano me ligou durante a tarde, e me veio ao coração esses dois salmos para meditar e para trazer algumas recomendações e alguns ensinamentos para a igreja nesta noite. Nós vamos observar que o salmo está falando de um povo que foi levado cativo e estava com saudades de Jerusalém, até que por fim o Senhor os trouxe de volta do cativeiro chamado Babilônia. Nós observamos neste texto a menção da cidade de Jerusalém, e vale-se dizer que a cidade de Jerusalém é a cidade mais mencionada da Bíblia Sagrada. Não existe uma outra cidade tão mencionada na Bíblia como Jerusalém. No Antigo Testamento ela é citada muitas vezes, às vezes chamada de Jerusalém e às vezes chamada por outros nomes, como Cidade do Grande Rei, Cidade de Davi, Cidade do Senhor, e assim ela vai ganhando os seus sinônimos, Cidade de Sião, e por aí vai. É a cidade mais mencionada, mais falada, mais comentada na Bíblia Sagrada. E vale-se dizer que Jerusalém, na verdade, Deus tem um propósito que entra a eternidade adentro com essa cidade. Nós vamos ver ela em toda a extensão bíblica, com uma história muito dramática e muito linda ao mesmo tempo, e nós vamos ver ela aparecendo lá no último livro da Bíblia como a Nova Jerusalém que desce do céu. O apóstolo João, nos seus arrebatamentos, em espírito, o anjo do Senhor, ele narrando, ele disse que o anjo do Senhor levou ele a um alto e sublime monte e disse para João, João, vem aqui, sobe aqui, eu vou te mostrar a noiva do Cordeiro. E João disse que subiu naquele monte e ele olha e o anjo mostra para ele a Santa Jerusalém que descia do céu adereçada e ataviada como uma noiva para um marido a saber a Cristo. E que me impressiona que João, a primeira coisa que João diz quando olha para a Nova Jerusalém, a primeira coisa que impressiona ele é a glória de Deus. Ele diz exatamente assim, e nela havia a glória de Deus. E ele vai narrando essa Nova Jerusalém que desce do céu e descrevendo ela com bastante propriedade e dizendo que nela não há necessidade de luz porque o Cordeiro é a sua lâmpada. Lá necessidade de coisa alguma, não vai ter lágrimas, nem choro, nem dor, nem pranto, porque as primeiras coisas, segundo João, já passaram. E nesta cidade também não entrará coisa alguma que contamine, diz o apóstolo João, mas somente aqueles que foram encontrados escritos no livro da vida do Cordeiro. Existe, portanto, uma preparação, uma cidade, uma Jerusalém celestial que está sendo preparada para esta igreja e ela vai estar lá a eternidade adentro, vai estar com Cristo morando nesta cidade. E não haverá pranto, nem dor, nem rancor, nem coisa ruim alguma, nem maldição lá. Agora, existe uma história muito linda desta cidade que ela foi conquistada por Davi. A Bíblia diz, na verdade, que Davi, ele conquistou essa cidade 515 anos depois que Israel entrou na Terra Prometida. Quando Israel entra na Terra Prometida, eles conquistam algumas cidades, eles vão conquistando Jericó, depois eles têm alguns problemas com a cidade de Ai, depois voltam a guerrear contra a cidade de Ai, conquistam e vão conquistando algumas outras cidades. Mas a cidade de Jerusalém demorou pelo menos 515 anos para ser conquistada. Essa cidade não era Jerusalém, era a cidade dos Jebús, conhecida na Bíblia como a cidade dos Jebús. E 515 anos depois que eles entram na Terra Prometida, Davi, com muita ousadia com os seus soldados, eles conquistam essa cidade. Eles ainda não haviam conquistado por conta da grandeza das suas muralhas. A cidade dos Jebús, que se tornou Jerusalém, era muito bem fortalecida, muito bem cuidada. Havia muralhas altas, grandes e largas, que cercavam toda essa cidade. Ela era tão segura, essa cidade, que a Bíblia vai falar de um adagio, a Bíblia fala, o livro de Crônicas, primeiro e segundo livro de Crônicas, tudo que eu estou falando está ali, se você quiser confirmar depois. Essa cidade, ela era tão bem fortalecida e guardada e protegida pelas suas muralhas, que os cegos e os coxos que não tinham nada o que fazer, não trabalhavam, não tinham ofício algum, eles costumavam ficar em cima dos muros, andando por ali e moravam ali. E se desenvolveu um ditado dentro dessa cidade, tendo em vista a grandeza dos seus muros, entre as pessoas da Bíblia, que eles diziam o seguinte, olha, os cegos e os coxos que andam em cima desses muros são suficientes para guardar a nossa cidade. E Davi passa por ali, passando por aquelas imediações, com os seus soldados, ele olha para a cidade dos Jebús, e ele para e pensa, e pensa falando, e diz o seguinte, quem dera eu pudesse conquistar essa cidade e fazer dela a capital de Israel. E Joabe, que era um homem valente e valoroso, que estava junto de Davi, ouviu a intenção e o desejo do rei. E ele logo saiu conversando com algumas pessoas, sem o rei saber, e o rei disse mais, olha, se alguém entrar nessa cidade e conquistar ela para mim, eu faço dele chefe do meu exército. Joabe, homem valoroso, um homem que não tinha medo, para quem não tinha tempo ruim, foi conversando com alguns companheiros e disse o seguinte, olha, o rei quer conquistar a cidade de Jebús. Quem está comigo? Foi conquistando um e mais um, dois e três, daqui a pouco se formou um batalhão, e Joabe sobe contra esta cidade e consegue transpor os seus muros. Porque, meus irmãos, quando Deus quer fazer um negócio, não tem para ninguém. Não adianta ter muralha grande e forte quando o negócio é de Deus. Quando Deus está nessa questão, na situação, no negócio, não tem. A cidade é conquistada e pronto. E diz a Bíblia que Joabe subiu contra os Jebuseus. E conquistou a cidade e matou os coxos e os cegos, a quem a minha alma abomina, dizia Davi. Por isso que dentro da casa do Senhor, criou-se também um provérbio bíblico que diz, na minha casa não entra nem cego nem coxo. Está lá na Bíblia também. E ele entrega para Davi a cidade, e Davi honra com a sua palavra e faz de Joabe chefe do seu exército. E Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ele tinha uma intenção extraordinária, e ele queria reorganizar a liturgia de culto dentro de Israel. Porque ele observava a lei, e ele sabia que na lei Deus dizia que as pessoas deviam comparecer em Jerusalém pelo menos três vezes por ano nas grandes festas. E Davi, homem segundo o coração de Deus, conquista a cidade, ele amplia ainda mais as suas muralhas, engrandece ainda mais, e torna ela a capital de Israel. Davi reina 40 anos em Israel, sete anos ele reina tendo a capital em Hebron, e mais 33 anos ele reina tendo a capital em Jerusalém, a partir de agora. E ele tem a intenção não somente de engrandecer a cidade, nos seus palácios, nas suas construções, nas suas muralhas, mas a intenção maior de Davi é reorganizar a liturgia de culto dentro de Jerusalém. E ele observa a lei e entende que Deus queria que as pessoas viessem para lá, porque Deus escolheu essa cidade, para colocar ali a sua glória, para manifestar ali o seu poder, para manifestar ali os seus milagres e abençoar as famílias que vinham de longe, de distante, para dentro de Jerusalém. De maneira que o povo era muito festivo, porque o próprio Deus estabeleceu várias festas no Antigo Testamento, mas havia pelo menos três delas que eram as mais importantes, que dizia a Deus o seguinte da lei, olha, pelo menos nessas três festas, eu quero que todos os homens, todas as famílias, mulheres e crianças também, mas se as mulheres e as crianças não puderem vir por alguma razão, pelo menos os homens devem comparecer em Jerusalém nessas três grandes festas principais. Não importa onde mora, se mora a 100, 200, 300, 500 quilômetros de distância, tem que vir para Jerusalém para glorificar a Deus e receber a bênção do Senhor. E Davi tem noção disso e ele vai reorganizando essas festas, ele organiza, por exemplo, a festa dos Pães Ásimos, que era a festa da Páscoa, e ele convoca todos os judeus a virem a Jerusalém, e eles vêm. Ele também organiza a liturgia das festas das semanas, que é a festa do Pentecoste, e manda passar pregão e anunciar e dizer, olha, vocês têm que vir para Jerusalém, porque aqui tem presença, aqui tem milagre, aqui tem coisa boa, e as pessoas vêm. Ele também organiza a festa das cabanas, que é aquela festa dos tabernáculos que nós conhecemos, das quais Jesus também participou. As pessoas vinham com as suas cabanas, por isso que é conhecida como festa das cabanas, porque as pessoas vinham de longe, de 500 quilômetros de distância até 700 mil quilômetros, com as suas cabanas enroladas e chegavam em Jerusalém, armavam as suas barracas nas ruas, e a cidade era tomada de gente. Quando não tinha mais lugar nas ruas, as pessoas armavam suas cabanas em cima das casas, visto que as casas tinham um telhado reto e possibilitava essa condição, e ali as pessoas adoravam a Deus e passavam dias e dias glorificando e exaltando o nome do Senhor. Atraídos pela glória, atraídos pela presença, atraídos pelo milagre que acontecia. Por isso que Jerusalém até hoje repousa solitária. Não existe nenhuma cidade neste mundo ainda hoje que se compare a Jerusalém. Existem cidades bonitas e notórias pela sua indústria, pelo seu turismo, enfim. Mas Jerusalém até hoje repousa solitária. Não tem ninguém, nenhuma cidade que se compare a ela, porque nela ainda habita a glória do Senhor. Nela ainda tem presença de Deus. Davi reorganiza toda essa liturgia de culto. Aí eu fico pensando na saída, na hora de ir embora, quando as pessoas, quando acabava a festa, sete dias depois, quando as pessoas tinham que enrolar as cabanas e voltar para as suas casas, para os seus endereços, às vezes longe, distante. Às vezes eu fico pensando como as pessoas saíam dali, às vezes com a tristeza no coração, querendo voltar de novo, mas as pessoas voltavam e diziam, olha, o ano que vem eu estou de novo. Jerusalém é a minha casa, é o meu lar, é o lugar da glória, é o lugar da presença, é o lugar onde eu preciso estar. E Davi vai reorganizando, e interessante que antes de entregar o reino a Salomão, o seu filho, Davi ainda reorganiza toda essa liturgia, separando porteiros. Diz a Bíblia Sagrada que Davi separou quatro mil porteiros, para estarem guardando a cidade de Jerusalém. Viu você que é porteiro hoje? Saiba que porteiro não é de hoje. Lá no tempo de Davi tinha quatro mil porteiros, separados, para estarem guardando a cidade nos seus turnos e nos seus revezamentos. Diz o livro de Crônicas, primeiro e segundo o livro de Crônicas também, que Davi separou vinte e quatro mil sacerdotes, para estarem oficiando, para estarem exercendo o ministério sacerdotal dentro de Jerusalém. Vinte e quatro mil sacerdotes, divididos em vinte e quatro turmas. Cada turma ministrava duas semanas, fechando assim um ano. Havia sacerdotes que vinham de duzentos quilômetros, de trezentos, quinhentos, dentro das suas ordens. Quando você observa, por exemplo, o Evangelho de Lucas, você vai ver lá que Lucas começa a dizer assim, havia no tempo de Herodes, um sacerdote chamado Zacarias da Ordem de Abias. Aí você vai ver no livro de Crônicas, você vai ver que a Ordem de Abias era a oitava ordem das vinte e quatro que existiam. Era a oitava turma. E assim iam os sacerdotes oficiarem, ministrarem, os filhos de Levi separados, reorganizados por Davi. Ministravam duas semanas, a cada duas semanas havia troca de turno. Lançavam-se sortes para ver quem havia de fazer as determinadas funções. A função mais desejada pelos sacerdotes era oferecer o incenso no altar do incenso, aquele altarzinho que estava ali. Por isso que Zacarias oferece o altar do incenso, a mulher Isabel está em casa, Zacarias vai para lá, fica duas semanas, volta, não sei quantas vezes Zacarias foi, mas eles não tinham filho, mas o desejo de Zacarias e de todos os sacerdotes, o maior desejo deles, era exatamente oferecer o incenso no altar do incenso. Porque eles sabiam que incenso é adoração, incenso é louvor, incenso é glorificação ao nome do Senhor. E quando se adora, quando se canta, quando se oferece incenso, existe manifestação de Deus, assim como existiu para Zacarias. Zacarias oferece dentro do seu turno um incenso, e Deus diz para um anjo, desce e vai. E diz para Zacarias, a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, terá um filho. Glórias ao nome do Senhor, glórias a Deus. Davi ainda separa quatro mil cantores, diz a Bíblia Sagrada. Além de porteiros e sacerdotes, ele separa quatro mil cantores, para estarem cantando no templo, depois com Salomão e ainda nos dias de Davi. Como disse Davi, separei vocês, cantores, quatro mil, para estarem todas as manhãs, de pé na presença do Senhor, louvando e adorando e glorificando o nome do Senhor. E o interessante que o livro de Crônicas vai mostrar, que desses quatro mil cantores que Davi separou, diz a Bíblia Sagrada, que houve entre eles 288 cantores, que foram reconhecidos como mestres do cântico, diz a Bíblia Sagrada. E esses tocadores, que tocavam os seus instrumentos, esses 288, que eram os filhos de Azaf, os filhos de Emã, e os filhos de Gedutum também, desses três, eles tocavam, diz a Bíblia Sagrada, de uma forma tão profunda. Eles tocavam os seus instrumentos, de uma forma tão afinada e tão ungida, que diz a Bíblia Sagrada, que eles profetizavam com os seus instrumentos. Mas pastor Gilmar, profetizar não é de forma verbal? Não é falando? Sim, também. Mas o negócio lá era tão ungido, a música era tão sacra e tão santa, e tão separada de tudo, que quando se tocava as ondas da música, as ondas sonoras soavam como uma profecia, diz a Bíblia. Oh, aleluia. Aí você começa a entender o valor, do cântico, da adoração, do instrumento de música na igreja. Eu não sei tocar nenhum instrumento, nunca consegui aprender nada. Falo para os meus filhos, às vezes, olha, vocês também não aprenderam ainda, mas eu quero formar uma banda aqui em casa ainda, com filhos e netos. Eu não consegui tocar, mas eu quero alguém da minha família tocando. Uma vez eu peguei um violão, pastor Sebastião, e tentei aprender, mas não deu certo. Passei, olha, deu vontade de jogar na parede, deu mesmo. Porque não tinha jeito, não saía nada, e eu percebi que esse negócio não é para mim. Que eu fui chamado para outra coisa. Mas a música na igreja, irmãos, o som, a melodia, a sinfonia musical, a orquestra tocando, os filhos de Azaf, Gedutum, de Eman, quando eles tocam dessa forma, os demônios saem, porque a sinfonia musical soa como uma profecia dentro da igreja. A enfermidade vai embora, os demônios batem retirada. Existe uma coisa interessante na música, no toque, na melodia, nas cordas, no teclado, porque a música não foi inventada na terra. A música nasceu no céu, na glória. O primeiro a tocar foi Lúcifer. O querubim ungido, que se transformou em Satanás. Ele diz a Bíblia, o único querubim ungido da Bíblia Sagrada. Deus diz assim, quando ele fala sobre ele, eu te formei. Deus diz assim, eu te formei, e no dia em que eu te criei, capítulo 28 de Ezequiel, no dia em que eu te criei, eu coloquei em ti a capacidade de tocar pífaros e tambores. Deus colocou nele. Estava intrínseco nele, na natureza dele. A facilidade de louvar, de desenvolver música, de orquestrar no céu, na glória. É por isso que até hoje, depois ele foi derrubado. Pelo seu orgulho, pela sua prepotência, pela sua arrogância, ele foi derrubado. Mas até hoje, ele ainda tem capacidade de fazer música. É por isso que ele arrasta milhões, multidões de pessoas, por ir a fora nos seus shows, com as suas músicas. Arrasta milhares e milhares de pessoas, com músicas ruins, deturbadas. Porque a capacidade de compor música, ainda está nele. Deus não tirou dele. Mas eu louvo e glorifico a Deus, que também existem milhares e milhares, de crentes neste mundo. que até hoje guardaram a originalidade do louvor, que nasceu na glória. E que quando se reúne, tocam e cantam e louvam e glorificam. É por isso que tem glória nessa terra. É por isso que tem presença de Deus nesse mundo. Porque tem gente que ainda canta, tem gente que ainda louva, tem gente que ainda glorifica. Oh, aleluia. Eu sinto a presença dele, eu sinto a glória dele. Nós estamos em Jerusalém, vai acontecer o teu milagre nesta noite. Deus está me dizendo. O Espírito Santo está me dizendo, há uma presença de Deus neste lugar. E vai acontecer milagres aqui nesta noite. Porque aonde tem glória, aonde tem louvor, aonde tem presença de Deus, o milagre acontece. Pessoas são restauradas, curadas. Portas são abertas para a glória do nome do Senhor. Davi reorganiza toda essa liturgia de culto, de maneira que Jerusalém era sinônimo de paz, de glória, de resplendor e de presença de Deus. Mas, porém, eu costumo dizer que o ser humano é um pouco tendencioso. E, às vezes, as pessoas têm uma tendência muito forte a se apegar às coisas desta vida. E assim foi com esse povo também. Passou-se os tempos, parece que o povo foi se acostumando com a liturgia. O povo se tornou religioso demais. Alguns já não iam mais ao templo. E Deus chama Jeremias e diz, Jeremias, sai pelas ruas aí, de Jerusalém. Fica lá na frente do templo, e lá tu profetiza. E chama o povo de volta, para vir para o templo, para vir para o louvor, para as festas e para a adoração. E Jeremias, nas suas lamentações, ele vai dizendo, olha, há 23 anos, depois de um certo tempo, ele vai dizendo assim, há 23 anos, eu venho madrugando e falando e chamando, mas vocês não querem voltar. Assim diz o Senhor, dizia Jeremias, eis que vós serão levados para o cativeiro, para a Babilônia, e 70 anos vocês vão ficar em Babilônia. Mas Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que ele diz assim para Jeremias, Jeremias, eu estou levando, eu estou levando esse povo para lá, mas meu coração está apertado, porque não é isso que eu quero. então tu diz assim para eles, Jeremias, diz assim para eles, olha, vou levar vocês para a Babilônia 70 anos, e lá onde vocês estiverem, na cidade de Babilônia, orei pela paz da cidade, dizia Jeremias, porque na sua paz, vós tereis paz também, e passados 70 anos, eu vos trarei de volta. Olha Deus aí, olha que Deus tremendo, que Deus lindo, o pai que leva para o castigo, como quem não quer levar, com aperto no coração, e vai levando, e diz, olha, não se preocupe, daqui a pouco, 70 anos vão passar rápido, e eu trago vocês de volta. Aí sabe o que acontece lá em Babilônia, quando eles vão para lá, os filhos de Emã, os filhos de Azaf, os cantores, os filhos de Jedutu, aqueles instrumentistas, que deliravam os seus instrumentos, e que profetizavam, com os seus instrumentos musicais, lá em Babilônia, eles ficam, eles se acampam, perto de um rio, na margem de um rio, que cruzava a Babilônia, e ali havia uns pés, de chorão, uns pés de árvore, por ali, uns pés chamados salgueiro, que a Bíblia chama, que é parecido com o nosso chorão, as margens dos rios, e ali eles penduram, as suas arpas, os seus instrumentos de música, lembrando-se de Sião, porque a tristeza, toma conta da alma, e é exatamente ali, que surge um salmista, com a inspiração, nesse fato, para escrever o salmo, de número 137, quando ele escreve, olha, junto dos rios de Babilônia, ali nos assentamos, e choramos, lembrando de Sião, nos salgueiros, que há no meio dela, penduramos, as nossas arpas, porque aqueles, que nos levavam cativos, diziam ele, em tom de zombaria, diziam assim, os caldeiros, diziam, olha, toca um daqueles hinos de Sião, agora quero ver, toca agora, quero ver, um daqueles hinos de Sião, nesse cativeiro aí, aí eles diziam, mas como, nós vamos cantar, a canção do Senhor, em terra estranha, de que forma, nós vamos cantar, com que alegria, com que entusiasmo, com que motivação, a gente vai cantar, as músicas, sacras e santas, aqui numa terra estranha, para alegrar os caldeiros, os inimigos, de que forma, aí eles continuavam, dizendo, olha, se eu me esquecer, de ti, ó Jerusalém, esqueça-se, a minha direita, a sua destreza, prefiro que ela, perca a sua habilidade, de tocar, do que tocar, e cantar, para caldeiros aqui, e apegue-se, a minha língua, ao meu paladar, olha só, a determinação, de alguém, que louva, que glorifica, não canto, em terra estranha, não toco, não tem jeito, prefiro perder a habilidade, prefiro que a língua, me pegue ao paladar, de maneira que nem falar, eu não consiga, quanto mais cantar, se não me lembrar, de ti Jerusalém, a minha maior, 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 aleluia, oh glória, levante a tua mão, um pouquinho, vai, glorifica, exalta, glorifica o Senhor, nesta noite, aqui é Jerusalém, aqui tem milagres, aqui tem coisa boa, acontecendo nesta noite, o Senhor, vai fazer milagres, na tua vida, oh aleluia, sabe o que me chama, atenção, obreiros, o que me chama, atenção, é que quando Davi, reorganiza a liturgia, de culto, ele vai para a lei, e percebe, que existem, duas ordens, relacionadas, às festas, e às liturgias, havia duas ordens, relacionadas a isso, a primeira ordem é a seguinte, olha, o povo vem de distante, de longe, mas a primeira ordem é a seguinte, ninguém apareça na minha presença, de mãos vazias, era a ordem divina, ninguém poderia aparecer, em Jerusalém, de mãos vazias, você já pensou nisso? E aí, Deus cria as ofertas, para o povo trazer, e quem era bem abastado, quem tinha condições, Deus diz, Moisés, manda que ele traga um boi, do pasto, um gado graúdo, lá do pasto, quem tinha condições, mas e quem não tem, muitas condições, pastor? Moisés, e quem não tem boi? Aí Deus estabelece, a segunda oferta, que era a ovelha, Moisés manda que leve uma ovelha, se não tem boi, manda que leve uma ovelha, mas Deus diz, se a pessoa for mais pobre, e nem uma ovelha tiver, se não tiver uma ovelha, manda que leve, pelo menos, um casal de rolinha, mas não me apareça, de mãos vazias, mas e se não tiver, nenhum casal de rolinha, Deus, e aí, o que faz? Leva pelo menos uma, então, se não tem um casal, leva uma, mas Deus, e se a pessoa for paupérrimo, mais pobre ainda, o que faz Deus? Leva pelo menos, um punhado de farinha, mas não chega, de mão vazia, um punhado de farinha, todo mundo tem, não apareça, na casa do Senhor, de mãos vazia, traga pelo menos, o teu punhado de farinha, pelo menos isso traga, de Deus está aqui, ou aleluia, sinta a glória de Deus, receba a presença do Senhor, nesta noite, glórias a Deus, o teu milagre chega, quando você traz a tua oferta, o que mais Deus precisa fazer, a oferta que você vai trazer, precisa ser sem defeito, não pode ter defeito algum, se for animal, não pode ser manco, se for uma ovelha, não pode ser sarnenta, não pode ser cega, vai lá no rebanho, escolhe a melhor, a melhor ovelha que tiver no rebanho, Deus dizia, sem defeito, é a segunda ordem, e houve um tempo, que as pessoas traziam oferta com defeito, Malaquias protesta isso, e Deus protesta, e diz para Malaquias, Malaquias, olha, o pessoal aí está trazendo ovelha sarnenta, o povo aí está trazendo um animal cego, manco, para oferecer, para mim, e sabe o que Deus diz? Deus diz assim, olha, manda esse povo oferecer para o governador deles, para ver se ele quer, manda oferecer para o líder, para o rei deles, para ver se ele quer, se ele aceita, animal manco e sarnento, aí Deus protesta, e diz, olha, por isso que as pessoas plantam muito e colhem pouco, e o pouco que ainda colhe, colhe em saco furado, porque eu assopro tudo, porque a minha casa está deserta, tem oferta aí que é defeituosa, animal manco, sarnento, vai lá e escolhe a dedo, o doente, e traz para a casa do Senhor, de que forma vai ser abençoado? Mas, pastor e o Maria, hoje existe ainda oferta defeituosa? O que é oferta defeituosa? É dinheiro rasgado? É alguma coisa dessa natureza? Não, mas ainda existe oferta defeituosa. E qual que é a oferta defeituosa? É aquela oferta que não corresponde com aquilo que o Senhor colocou lá na tua fazenda, é aquela oferta que Deus sabe que não corresponde com aquilo que tem lá no teu pasto, no meio dos teus gados, é isso, isso é oferta defeituosa que o obreiro não vê, o pastor não sabe, mas Deus, ele vê tudo, e às vezes as pessoas não são abençoadas, por conta dessas ofertas defeituosas que trazem, vão catar moedinha para trazer para a casa do Senhor, que coisa, mas olha só, traga o melhor para a casa do Senhor, traga alguma coisa que não tenha defeito, que corresponda com aquilo que Deus tem feito na tua casa, na tua família, e você vai ver a prosperidade de Deus lá na tua casa, na tua empresa, no teu negócio, no teu emprego, oh, aleluia, 70 anos, disse Deus, vão ficar no cativeiro, depois de 70 anos eu vou lá e busco vocês, aí sabe o que Deus faz depois de 70 anos? Deus movimenta Ciro lá na Pérsia, aliás, Deus escreveu sobre Ciro 210 anos, o profeta Isaías escreveu, chamou Ciro de meu pastor, e de homem que vai redificar o templo, e os muros e a cidade de Jerusalém, Deus desperta Ciro numa noite, o povo estava em cativeiro lá na Babilônia, e lá na Pérsia, em Suzana Pérsia, Deus tira o sono de Ciro numa noite, olha o que Deus faz, Deus movimenta as autoridades em favor do seu povo, lá Deus tira o sono de Ciro, Ciro vai ver as crônicas dos reis, e ele vê que está lá escrito, 210 anos antes dele nascer, foi escrito sobre ele, Ciro meu pastor, ele levará o povo de volta para Jerusalém, e o Ciro arregala os olhos e diz, que Deus tremendo, ele fala de mim 210 anos antes, está vendo o que Deus faz irmãos? As autoridades constituídas deste mundo, elas estão debaixo da autoridade divina, Deus movimenta quem quer que for necessário, para dar vitória para o seu povo, não tem para ninguém, sabe o que aconteceu um dia? Um dia roubaram o meu carro, permita, eu estou lembrando disso agora, um dia roubaram o meu carro, cheguei na frente da padaria, eu já contei, eu acho isso aqui, mas permita eu me falar, chegou dois homens assim, quando eu fui entrar na minha caminhonete, pastor, chegou dois homens armados, e tocaram assim atrás, encostaram o revólver aqui do lado, e disseram assim, vou levar tua caminhonete, sai, 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 sai fora, é aquele todo apressado, o revólver do lado, e disseram, vou levar tua caminhonete, dá a chave, perdeu, perdeu, e eu disse para eles, para um deles assim, eu nem olhei para trás, para não reconhecer, eles estavam atrás, eu disse para um deles, pelo menos permita-me que eu tire alguns documentos, que está em cima do banco, que eram documentos da empresa, eu precisava retirar, e eles disseram, não tira nada, me dá essa chave, sai fora, e eles passaram a mão no carro, na caminhonete, saíram cantando pneu, eu fiquei tranquilo, claro, mas peguei o celular e liguei para a polícia, e fiz a minha denúncia pelo celular no mesmo instante, aí alguém me atendeu lá, o policial me atendeu, e disse assim para mim, olha, não tem o que fazer, foi roubado, não tem o que fazer, vai ter que esperar, mas eu vou fazer um negócio, eu vou passar tua ligação aqui para os rádios, patrulha, e todo mundo, a polícia que está na rua, vai ficar sabendo, que roubaram teu carro, quem sabe, acham, eu disse, está bom, e existem várias rádios, patrulham vários carros, patrulhando a cidade, e existe também o elicóptero, chamado Aiga, que você conhece, que entra em operação, só em ocasiões especiais, senão não entra, é muito caro, aí saí dali, fui lá para, fui lá para onde tinha um centro lá, de patrulha lá, como é que se chama, é um posto policial, fui até ali, falei para os policiais reforçar a minha queixa, roubaram minha caminhete, isso já tinha passado mais ou menos uns 15 minutos, aí ele disse assim, é uma que está passando rádio aqui, o rádio estava em cima, é uma que está, escuta aí, estão falando alguma coisa de caminhete aí, ele disse, é, deve ser, só pode ser, fui roubado agora, tem 15 e 20 minutos mais ou menos, ele disse, ele está bom, não tem o que fazer, pode ir para casa, não tem o que fazer, aí eu saí para fora, quando eu saio fora assim, eu vou ligar para minha esposa, porque ela nem sabia ainda, fazia uns 15 ou 20 minutos, de repente encosta uma viatura assim na frente, vindo de fora, e diz assim, de quem é a caminhete que roubaram, imagine, eu dei um pulo para cima, eu levantei a mão, disse, é minha, aí diz ele, então entra aqui, entra aqui que nós vamos buscar a tua caminhete, o helicóptero águia está sobrevoando em cima dela, e só está esperando nós chegar lá para pegar, vamos lá, tem chave reserva, não, não tem, só está em casa, então vamos buscar, vai lá, vamos buscar, pega a chave, vamos buscar, chegamos lá, não ficou meia hora na mão dos bandidos, por quê? Porque foi um caso especial, parece que eu posso ver Deus dizendo, aconteceu um negócio na terra, roubaram o carro do pastor, vai lá, vai lá, vai lá, quem é que vai? É o águia, é o águia que vai, é uma operação especial, vai lá e trai de volta, você pode glorificar o nome do Senhor? Oh, aleluia, Deus disse, olha, 70 anos, eu vos trarei de volta do cativeiro, e de repente, Ciro acordado, ele chama um oficial, e vai e diz para o oficial o seguinte, olha, eu tenho uma mensagem para aquele povo, que está lá com os seus aparelhos, seus instrumentos pendurados na árvore do salgueiro, vai lá e diz para ele o seguinte, olha, quem é de Jerusalém e quer voltar outra vez? Seja o seu Deus com ele e retorne para Jerusalém, e edifique a cidade, o templo e os muros, enfim, aí quando eles saem, a alegria é tão grande, quando eles começam a retornar para Jerusalém, a alegria é tão grande, que eles quase não se acreditavam, não havia mais sonho entre eles, não havia mais nenhuma expectativa de vida, não havia mais nada, não havia mais esperança de vida, não havia, a vida tinha se acabado no cativeiro, eles nem sequer sonhavam mais, com qualquer coisa que fosse, mas no dia que Deus resolveu libertar eles dos cativeiros, um outro salmista encontra inspiração nesse fato, e aí ele escreve o salmo de número 126, que diz, quando o Senhor trouxe do cativeiro, os que voltaram a de Sião, a Sião, nós estávamos como quem sonha, não tinha mais sonho, mas agora já tem, não tinha expectativa de vida, mas agora já tem, porque Deus está trazendo de volta, então a nossa boca se encheu de riso, diziam eles, e a nossa língua se encheu de cântico, de novo, outra vez, aí eles vão voltando para Jerusalém, aí as nações vizinhas vão dizendo assim, entre eles, grandes coisas fez o Senhor a estes, aí ele replica o salmista e vai dizendo o seguinte, olha, é verdade, está aqui, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, traz-nos de volta, eles vinham cantando, traz-nos de volta Senhor, como as correntes da água do sul, ou como as correntes do Neguede, em algumas traduções, por que como as correntes do Neguede? Porque havia uma seca, lá naquela região da Palestina, na região sul da Palestina, havia uma seca muito grande, em determinada época do ano, e nessa seca, o rio Neguede se secava totalmente, pela predominância e insistência do calor do sol, a água do rio Neguede ia minguando, secando, secando, até que se acabava, aí por fim ficava o leito, seco do rio, feio, todo rachado, cheio de marca, mas passava o tempo da seguidão, e vinha o tempo da chuva, e o judeu sabia disso, e quando aparecia uma nuvem pequena, lá no horizonte, um judeu dizia para o outro, olha, está vindo a chuva, está vindo, está vindo, o rio está seco, está feio, está deformado, mas a chuva está vindo, está chegando, o outro judeu dizia, é verdade, está vindo, vai chover, já vejo uma pequena nuvem, daqui a pouco, Sebastião começava a pingar, umas gotinhas pequenas, assim, muito ralinhas, aí o outro dizia, está vendo, vai chover, daqui a pouco, aquela chuva já vinha com mais intensidade, e ela começava a cair dentro do leito seco daquele rio, e a primeira coisa que ela ia fazer, é fechar aquelas brechas, aqueles sugos, aqueles rachos, aquelas marcas, aí daqui a pouco, pela insistência da chuva, já se via um fio de água, correndo naquele leito seco, e daqui a pouco, pela insistência, vai se enchendo, se enchendo, até que o rio transborda, por isso, o judeu dizia, Senhor, tem misericórdia de nós, tira-me dessa sequidão, desse estil, dessa situação horrível, que eu não suporto mais, faz chover Senhor, no meu rio, na minha casa, vai Senhor, faz chover, vai, oh aleluia, oh rama e a suria, aí eles chegam em casa, com uma bolsinha de trigo, porque trouxeram só uma bolsinha de trigo, não tinha muita coisa, não tinha muita coisa, trouxeram uma bolsinha de trigo, a vida vai recomeçar de novo, uma pouca semente, assim, debaixo do braço, tinha que reconstruir, tinha que plantar novamente, pastor Adriano, aí o pai de família, olha para aquela semente, e fica pesaroso, porque se ele, dá aquela semente, para o filho comer, ele não semeia, e se ele não semeia, também, ele não vai colher, não tem jeito, tem uma única saída, é semear, é deixar um pouco, a dificuldade na casa, e semear, porque se ele sabe, que se ele semeia, ele vai colher, por isso que ele vai semeando, e chorando, semeando, e chorando, semeando, e chorando, aquele que semeia com lágrimas, ele escreveu aqui, tem gente semeando com lágrimas, eu sei que tem, tem gente há algum tempo já, pastor, semeando com lágrimas, com dificuldade, com muita dificuldade, pastor, Deus me disse isso, essa palavra entrou no coração, cinco horas da tarde, quando o pastor Adriano me ligou, e Deus me dizia, pelo Espírito, tem gente semeando com lágrimas, já há algum tempo, e Deus vai fazer milagre hoje, você consegue crer nisso? se você consegue crer, fique em pé então, vamos adorar a Deus, vamos louvar o Senhor, oh aleluia, há uma glória de Deus aqui nesta noite, há uma presença do Senhor nesta casa, há um milagre acontecendo aqui hoje, aquele que semeava com lágrimas, hoje vai voltar para casa com alegria, com os seus molhos sorrindo, glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque Deus movimenta o que tem que movimentar, para abençoar o seu povo, para abençoar a sua igreja, fecha seus olhos um pouquinho e vai, canta, faz chover, oh aleluia, faz chover, oh glória, abre as comportas dos céus, adora, adora a Deus, faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus, oh glória a Deus, eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal, que a tua chuva vai descer, eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal, que a tua chuva vai descer, vai chover, vai chover, abre as comportas dos céus, e faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus, oh aleluia, nós vamos orar nesta noite, com a permissão do nosso pastor, posso pastor, eu quero orar por você, que precisa de um milagre hoje, por você que vem semeando, chorando, com lágrimas, não sei aonde você está semeando, não conheço o campo, que você está semeando, mas eu sei de uma coisa, existe um milagre de Deus, para você nesta noite, se você vem semeando algum tempo, andando e chorando, venha até aqui, nós vamos orar por você hoje, isso, venha, 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 há muitos milagres acontecendo aqui hoje, venha adorando, venha glorificando, venha exaltando o nome do Senhor, isso, venha, venha glorificando a Deus, os pastores estão orando, oh, aleluia, glória, receba o teu milagre, vai, receba a tua bênção nesta noite, portas se abrem hoje sim, milagres acontecem para a glória de Deus, Deus se agradou de você, sim, Deus se agradou de você, Deus se agradou da gente, e Ele está cuidando de você hoje, oh, Ramandura Massuria, oh, aleluia, glórias ao nome de Jesus, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, eu posso ver milagres acontecendo, vai orando, vai orando, isso, eu posso ver milagres acontecendo nesta noite, Deus preparou esta noite para você, oh, Ramandura Massuria, oh, aleluia, oh, glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus, glórias a Deus, pastor Adriana vai estar orando, pastor Adriana, por favor, ore por nós, Espírito Santo de Deus, é notória a tua glória neste lugar, Senhor, a tua presença gloriosa e maravilhosa, invadiu este ambiente, Senhor, e ele foi saturado da tua presença, e do mover do teu Espírito Santo, a tua palavra encontrou guarida, a tua palavra encontrou lugar, nos nossos corações, nas nossas vidas, e estamos sendo abençoados, e estamos sendo edificados, e estamos sendo fortalecidos, oh, Espírito Santo de Deus, oh, pé da maravilha, no meio de nós, meu Pai, em meio ao teu povo, a tua igreja, o teu Espírito Santo, ele tem a liberdade, liberdade para fluir, liberdade para fazer, liberdade para cuidar, para libertar, para transformar, liberdade para salvar, tem liberdade em nosso meio.